Olá, esse aqui é o tapete massageador Pro Max. Eu vou explicar como usá-lo. O massageador Pro Max, para ligar, é só apertar o botão de mais, lembrando que ele tem que estar bem conectado no tapete, dos dois lados, bem conectado. Se ligá-lo e em 20 segundos não acionar a massagem, ele vai desligar automaticamente, em 20 segundos. O botão M é para mudar o modo de massagem, tem 8 modos, modo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Escolhendo o modo desejado, é só apertar o botão de mais, ele está na intensidade 1. Apertando o botão de mais, intensidade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O máximo que eu aguento é até aqui o 10, mas ele vai até o 19. 19. Pronto, 19 já é bem forte, vai da necessidade de cada um. Se a pessoa tiver muito problema, ela aguenta chegar até o 19. Para diminuir, é só apertar o botão de menos. O botão M, de modo, é só escolher o modo que mais se adequa. Quando apertar aqui o M, ele vai ficar no 0. Aí tem que apertar de novo a intensidade, senão ele desliga com 20 segundos. Escolha a intensidade desejada. E pronto, é só curtir e relaxar. Lembrando, após 10 minutos ele desliga, que é para proteger o usuário. Se a pessoa quiser, pode ligar de novo e usar mais 10 minutos. Para desligar o aparelho, é só apertar o botão de menos. Ele vai diminuindo a intensidade. E chegando no 0, aperta mais uma vez, ele desliga. Tchau. Tchau. Tchau.